Por ser tão pequeninino Faço bem melhor a rima Nunca de cima pra baixo Mas de baixo para cima Não só faço como encaixo Nunca de cima pra baixo Mas de baixo para cima Não sou homem de direita Nem numa de esquerda eu entro Como ninguém me aceita Sou é mesmo contra o centro Não sou de esquerda ou direita E como ninguém me aceita Sou é mesmo contra o centro De conchavos não preciso Nem do punho faço gesto Minha arma é o meu sorriso Meu sorriso, meu protesto E assim pois se dane o resto Minha arma é o meu sorriso Meu sorriso, meu protesto E assim curo o meu complexo De maneira inteligente Troco tudo pelo sexo Antes que eu fique impotente E assim curo o meu complexo Troco tudo pelo sexo Antes que eu fique impotente Sou poeta, genio e louco Meu humor é a minha prece Quero Deus sorrindo um pouco Afinal ele merece Meu humor é a minha prece Quero Deus sorrindo um pouco Afinal ele merece Meu humor é a minha prece Quero Deus sorrindo um pouco Afinal ele merece Merece